Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Começamos, como é habitual, por lhe mostrar os principais títulos da imprensa nacional. Hoje, que é segunda-feira, 14 de abril de 2014. E vamos já então espreitar a primeira página do Jornal de Notícias, que nos traz em manchete. CP esbanja milhões. Em locomotivas, três ministros e quatro presidentes ratificaram decisão. Empresa compra máquinas novas após recuperar 26 agora ao abandono. É uma notícia JN. Em destaque fotográfico, Domingo Gordo, na Luz. Vitória do Benfica, em Aveiro, frente ao Arouca. Encarnados arriscam ser campeões no dia de Páscoa. Futebol Clube do Porto foi a Braga vencer por três bolas a uma. Os arsenalistas, Dragão passa na pedreira já a pensar na taça. E Sporting precisa de 10 milhões para pavilhão. Na lateral deste jornal, cirurgia de sete horas para devolver audição a Matthew, num hospital do Porto. Na segurança, já foi detido o homem que degolou a companheira, por não aceitar o fim da relação. Telefonista vendia droga, doping e whisky na cadeia. Ganhava uma comissão de 50%. De namorados parou a cartucho de arma estragado. Salvou mulher da morte. Nas regiões, crise trava prendas. Páscoa alegre para vendedores de amêndoas. E polémica. Só há 43 milhões de euros para gastar em todo o IC35. Finalmente, na economia, em números da DECO, 90% dos que pedem ajuda já não têm solução. Vamos agora ver o que nos traz hoje o público. Benfica vencerou quem pode ser campeão já no sábado. O Tribunal Constitucional multou partidos por infrações entre 2005 e 2009, em mais de 2 milhões. Irregularidades nas contas e nas campanhas deixam PSD com coimas acumuladas de 420 mil euros. As maiores multas são dos maiores partidos. E aqui em destaque fotográfico no público de hoje, atenção na Ucrânia. Kiev avança contra os separatistas pró-russos. Saiba o que transformou a privatização da EGF na Guerra dos Lixos. A entrevista a Maria do Mar Pereira a dizer que há mais sexismo nas universidades do que noutras áreas em Portugal. E por falar no ensino, o inglês não chegou a todos os alunos do primeiro ciclo este ano. Horários reduzidos e salários baixos estão na origem da recusa dos professores em lecionar inglês nas AECs. Autarquias ofereceram alternativas. Finalmente, no público de hoje, o Estado concessiona transportes sem ter estudos essenciais. Vamos ao I, que traz em manchete uma entrevista a Isabel Moreira. Isto no dossiê 40 anos do 25 de abril. Isabel Moreira afirma que o discurso de que não há alternativa, só Deus, em insistindo, o poderia fazer. Portugueses acham políticos da ditadura mais honestos que os atuais. É uma sondagem I em parceria com a Pitagórica. A maior conquista é o Serviço Nacional de Saúde e as menores são a integração na União Europeia e a liberdade de expressão. António José Seguro acusa Pazescoelho de mentir sobre as pensões. Em entrevista a Nástio Mosquito, está-se a borrifar para países, mas não para as pessoas, diz. Na Espanhora, saiba como comprar bens a preços de saldo. O Reino Unido é o país da União Europeia onde expulsam mais portugueses. Ecologistas pedem o desmantelamento de 80 barragens portuguesas. E no futebol Benfica de Aveira ao Marquês vão três pontos de distância. Está quase para o Benfica o título. E vamos à economia com o Jornal de Negócios. Em entrevista a Marisa Matias, a afirmar que tem reestruturado economias inteiras em nome da banca. Bruxelas vai facilitar acesso de PMEs a fundos. O Comissário Europeu recusa mais dinheiro para estradas. No especial saída da Troika, saiba porque não descem os preços da eletricidade em Portugal, apesar da Troika ter querido baixar a fatura. E também noutros títulos, Portugal é dos países onde o emprego público mais caiu. Subida do rating da FITs não garante investidores de longo prazo. Vamos ao desporto com o Jornal do Jogo. Poupança aposta a render. Gols de Varela, Carlos Eduardo e Quintero validam rotação a pensar na Taça Braga. Um futebol clube do Porto, três dragões começaram sem seis dos seus habituais titulares. E nas declarações finais, Luís Castro a dizer que o futebol clube do Porto tem de ganhar os jogos e ser realista. Do lado dos arsenalistas Jorge Paixão, quarta-feira vamos fazer o jogo da nossa vida, diz. E ainda Salvador queria herdar o tudo por tudo para ir ao Jamor. Aroca zero, Benfica dois, assim é que é. Águias vencem em ritmo de passeio. Ficam a um triunfo do título. Todos por um. Rodrigo dedicou o primeiro golo a Silvio, aqui a camisola do 28, do Benfica, no destaque fotográfico deste diário desportivo. Oblak sofreu um traumatismo craniano e agora é dúvida para o clássico com o futebol clube do Porto. Ainda noutros títulos, no Sporting, golos de Slimani valeram 13 pontos, mas o Argelino não se dá por satisfeito. Tenho fome de muito mais, diz o Leão. Carrilho, rei das assistências graças à teimosia de Jardim. E a jornada fecha com o Estoril Passos de Ferreira. Hoje, às 20h, Jorge Costa promete dar luta. Lá fora, em Inglaterra, Mourinho continua na corrida. O Chelsea, claro, a bater. E a seguir atrás do Liverpool, que venceu o City. E vamos agora, então, aos destaques desta segunda-feira, às notícias que marcam a atualidade deste 14 de abril de 2014. Quase 90% dos pedidos de ajuda que chegam à Associação de Defesa do Consumidor acabam por ser encaminhados para a insolvência familiar. Ou seja, chegam tarde demais e quando o que resta é pedir a insolvência e começar de novo do zero. Só nos primeiros três meses do ano chegaram à ADECO mais de 7.500 pedidos de ajuda, mas apenas foram abertos 901 processos. A diferença entre pedidos de ajuda e processos está relacionada com a capacidade de ajuda da Associação. Sempre que é feito o contacto, é contabilizado o pedido, mas apenas é aberto um processo quando a Associação verifica que consegue ajudar. No primeiro trimestre de 2014, só 12% dos pedidos de ajuda foram encaminhados para processos que podem resultar na renegociação e reestruturação das dívidas dos consumidores. O desemprego, os cortes salariais, os aumentos de impostos e a diminuição do rendimento disponível são as principais razões para a existência de cada vez mais famílias com dificuldades. O gabinete de apoio ao sobreendividado da ADECO existe desde 2000. No entanto, foi a partir de 2008 que deixou de ter mãos a medir. São milhares de processos que chegam todos os anos, processos que dão conta das fraquezas das famílias e do esforço ou da impossibilidade de fazer frente aos créditos contraídos face ao rendimento disponível. Só no ano passado chegaram à ADECO 29 mil pedidos de ajuda. A OCDE aponta Portugal como o país que mais aumentou a carga fiscal sobre o trabalho no ano passado. A média dos 34 países pertencentes à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico ficou pelos 35,9%, enquanto que Portugal registrou uma taxa de 41,1% sobre o emprego. Na prática, 40% de um salário médio bruto de um português serve para pagar impostos ou contribuições para a segurança social. No total da porcentagem, 13,1% ficam nos impostos, 8,9% dizem respeito às contribuições para a segurança social e 19,2% referem-se à taxa social única paga pelo empregador. A tabela é liderada pela Bélgica com uma carga de 55,8%. Os últimos lugares, ou seja, os países onde a carga sobre o trabalho é menor, são o Chile com 7%, a Nova Zelândia com 16,9% e o México com 19,2%. E seguimos agora com a atualidade regional. O presidente do Conselho Regional do Norte, Paulo Cunha, mostra-se satisfeito com o novo quadro comunitário de apoio até 2020, que envolve 3,321,000 euros para a região norte. Apesar de não corresponder ao pretendido, Paulo Cunha sublinha a importância do valor que representa um aumento de 25% em relação ao disponibilizado pelo último quadro comunitário. Este dinheiro poderá ser destinado para apoiar as empresas, apoiar a inclusão social e o combate à pobreza, dar formação ao longo da vida e promover o envelhecimento ativo. O projeto do Programa Operacional do Norte já foi entregue em Bruxelas e aguarda agora a aprovação para entrar em vigor. A Câmara Municipal de Matosinho juntou-se à Faculdade de Engenharia do Porto para apoiar a população idosa no Conselho. O protocolo assinado entre as duas entidades tem como objetivo esforçar o acesso de ambulâncias ao Hospital Pedro Hispano e minimizar o impacto de quedas. A FIOP vai testar esta iniciativa através de um dispositivo colocado no pescoço do idoso que permite detectar as quedas e telefonar para a vítima para confirmar que a queda aconteceu de facto. Quanto à facilitação do acesso às ambulâncias, o projeto vai incluir um número de telefone ou um sistema que permite o controle de livraduras através da voz ou via telemóvel. O Presidente da Câmara de Matosinho de Logia Protocolo afirmando que o Conselho vai ser o primeiro, a nível nacional, a desenvolver um plano municipal de saúde. O protocolo assinalado estará em vigor por dois anos, podendo ser renovado por iguais períodos. A Câmara Municipal do Porto abriu a 15ª edição do Prémio João de Almada. A atribuição deste prémio existe desde 1990 e tem como objetivos estimular e promover a recuperação do património acritatónico portuense. Apesar do projeto vencedor receber 8 mil euros, o prémio poderá não ser atribuído, caso nenhuma das obras tenha mérito suficiente. Para além do galardão monetário, poderão ser atribuídas menções honrosas. O júri desta edição é composto pelo Vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto, Paulo Cunha e Silva, representantes da Direção Regional da Cultura do Norte, Ordem dos Arquitetos, entre outras entidades. No concurso deste ano, o júri terá em conta os projetos concluídos entre abril de 2012 e abril de 2014. As candidaturas a concursos estarão abertas até 30 de abril e requer, para além de uma ficha de inscrição, entrega do processo-projeto, quer pelo arquiteto responsável, quer pelo dono da obra. E por ser segunda-feira, temos connosco o Manuel António Ribeiro. Manuel António, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Vamos destacar três temas que estão hoje em grande plano na imprensa nacional e, aliás, já passámos por alguns destes títulos. Tribunal Constitucional multa partidos em mais de 2 milhões de euros por irregularidades nas contas entre 2005 e 2009. Estamos a falar de 14 dos 15 partidos. Só o POUs, Partido Operário da Unidade Socialista, fica ileso destas contas, às contas. Os partidos não estão a dar o exemplo que deveriam? Bom dia, Rita. Bom dia a estes espectadores. Mas, de facto, essa é a frase. Os partidos não estão a dar o exemplo que deviam dar. Aliás, nós, semana passada, falámos aqui sobre o exemplo que as instituições também não dão. Ou seja, a lei determina que os contratos públicos deverão ser comunicados na plataforma electrónica e que muitas instituições não estavam a fazer. Cámos nas freguesias e, imagina só, a presidência da República, inclusive a Assembleia da República, que também não faz. Ou seja, é lamentável e, de facto, como é que não pode existir desconfiança parte da opinião pública e até, digamos, alguma revolta por muitas coisas que acontecem. Mas vejamos relativamente, digamos, aos dados que a Rita apresentou e muito bem. É lamentável, no mínimo, que apenas um partido, com tantos partidos que nós temos, aliás, já há bem pouco tempo foi criado mais um, o Partido Libre, que não tenham tido multas no seu exercício, na sua apresentação de contas, que é, como qualquer cidadão, como qualquer instituição que está obrigada a fazê-lo. Isto só leva, e claro, e por muito mais que não se queira, isto leva, digamos, à desconfiança por parte da decisão comum. Aliás, nós temos, e depois estamos a falar aqui em multas, o PSD é o recordista, neste caso, 420 mil euros, temos o PS com 388, o CDS com 344 mil, o PSD, o PSD, o 295, o Bloco Esquerda com 94 e o Partido dos Verdes, 90 mil. Ou seja, qualquer um destes partidos, que tem responsabilidades, e depois, que em grandes momentos, e na Assembleia da República, até fora dela, apontam o dedo a quem está no Governo, ou quem eventualmente lá possa ter estado, ou possa vir a estar, como sendo exemplo, e em vez de pautarem por, estando na oposição, dizendo que eu não faria assim, eu não fazia desta forma, eu alterava isto, não, tem formas tão práticas de introduzir credibilidade e de se destacar como um partido, como partidos diferentes dos partidos que eventualmente praticam atos como este, não, todos eles, todos eles, vimos agora, até com isso mesmo, através do Tribunal Concessional, que têm uma prática, eu era bom usar o termo, criminal, ou seja, não cumprem com o que está na lei. E depois não cumprem, vejamos, vou dar aqui algumas irregularidades que são drásticas, não é? Ou seja, alguns exemplos das irregularidades, por exemplo, confirmar algumas receitas, mas é difícil de confirmar algumas receitas, mas, qualquer um de nós que apresentam uma educação de IRS, nós temos que apresentar lá a relação das mesmas, temos um valor e temos que anexar, até nos obrigam a ter uma fatura, durante, se algo é, são de cinco anos, para que, se fomos fiscalizados, então, porque é que os partidos não o fazem? Donativos, justificar donativos, não conseguem justificar um donativo, mas é difícil, hoje há tablet, hoje há computadores, hoje há mails, hoje há recibos eletrónicos, portanto, já pelo telefone já se consegue fazer isso, não há um registro, quem é que entrega um donativo? Não há porque não quer, não há porque não se quer, não há porque há aqui um interesse, subjacente. Outra, pagamentos de valores numerários, é numerário, mas, porque é que se faz esse pagamento de numerários, quando, segundo o tabunal de contas, até se lamenta, que são criadas várias, várias contas bancárias, ou seja, eu até vou admitir, que está a fazer uma campanha no Algarve, e que, que esta educação, nem deveria ser plausível, porque eu no Algarve, que eu conheça, não há nenhum banco, em que só tenha delegações no Algarve, ou seja, os bancos, há delegações por todo o país, ou seja, e eles estiverem em Braga, ou se estiverem no Porto, ou se estiverem em Guimarães, ou em Chaves, facilmente, tenham acesso a uma delegação, que possam depositar, ou possam inclusive até levantar, desde que tenham credenciais para tal. Ora, se existe essa possibilidade, de criar, digamos, contas, e se eles criam contas, várias contas, durante a campanha, pergunto porquê, que há pagamento de valor numerário, ou seja, eu sei, porque existir, o dinheiro não fala, o dinheiro não fica registado, ou seja, isto tudo demonstra, digamos que, falta de transparência, falta de transparência, não só nos partidos, mas que eventualmente, depois também quem os patrocina, porque se eventualmente recebem este tipo de ativos, é porque alguém os dá, e os dá com intenção. Olha, não é uma instituição de solidariedade, não é uma instituição religiosa, que podíamos estarmos aqui a falar a fé, é uma instituição de solidariedade, podemos estar aqui a falar a questão humana, a questão cívica, nenhuma delas é, então, é porque há aqui um interesse, e cá está, são os interesses que estão aqui envolvidos, que depois, quando chegam ao poder, e depois aparecem aqui, free ports, aparecem aqui casos de socoteiros, aparecem aqui casos dos sobreiros, aparece tudo, porque depois há estes pagamentos, estas obrigações, porquê? Por um patrocínio, que quase que é um investimento, é quase um marketing, deixem-me investir aqui, para que no futuro venha a colher de dividendos, ou seja, isto de facto é uma, E depois estas multas, no caso dos grandes partidos, acabam por ser uma gota, num oceano de rendimentos que têm, não é? Porque são muito representativos. Exatamente. Uma excelente análise. Repare, o Tribunal de Contas impôs 2,26 milhões em multas. Quanto é que estes 2,26 milhões de multas, correspondem em termos de, digamos, de entrada em recursos? Uns milhões, uns milhões, por isso que os partidos não estão preocupados em pagar 420 mil dólares por causa do caso do PSD, ou o PS, os dois maiores partidos, 388 mil dólares. Mas vejamos que até o próprio CDS, um partido que, digamos, em termos de estrutura, é bem mais pequeno do que o PS, tem uma dívida, uma coima de 344 mil. Ou seja, repare, isto é um valor que quase, digamos, o crime compensa. Isto é um caso, claro, é que o crime compensa. Então, os partidos preferem pagar isto, mas de contrapartida escondem muitas outras coisas. E eu pergunto, também, isto, a nossa legislação, também aqui, deve ser chamada. Porque repare, isto são contas de 2005, 2008. Estamos a seguir, está agora a aparecer, digamos, uma decisão, 2005, 2008. Em 2008, vão fazer 4 anos. ou seja, isto também, isto devia ser apreciado. O meu IRS, e o nosso IRS, são fiscalizados no ano, no próprio ano, a seguir ao ano, digamos, do exercício. Repare, isso, em vez de se, porque um dos grandes problemas da nossa sociedade, um dos grandes problemas, e se calhar um dos pilares para qualquer desenvolvimento, qualquer sociedade, inclusive a nossa, e melhorávamos muita coisa, é a justiça. E a justiça prova aqui, neste caso, tardia, mas, 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 este caso funcionou, mas peca por tardia, porque se eventualmente, se fosse feita em tempo útil, depois os partidos, sabem que isto demora, isto arrasta-se, até prevericam, prevericam, e depois... Sentem-se à vontade. Sentem-se à vontade, não têm receios, porque, pronto, isto aparece num jornal ali acolá, no dia a seguir, já outras notícias, já apagaram as notícias de antes, o dia anterior, as pessoas já esqueceram, e, costuma-se dizer, empurra para a frente, porque o mal está para o seu botar das costas. A propósito deste tema, vou fazer aqui um aponte com a sondagem que saiu hoje no UI, com a Pitagórica, que revela que a maioria dos portugueses considera que os nossos políticos de hoje, da democracia, são menos honestos e têm menor capacidade de liderança que os da ditadura. Vou socorrer-me aqui de alguns dados. Estamos a falar de 46,5% dos portugueses e, depois, em segundo lugar, aos que não querem responder ou não sabem, com 35,8%. Ou seja, apenas 17,7% consideram viver num país governado com líderes mais sérios e mais competentes. Se respondesse a este inquérito, partilharia desta opinião? Mesmo que eu não... Aliás, a ditadura tem coisas... digamos... más, mas eu também começo a ter algumas referências e até, se calhar, a ter saudade de alguma coisa. Há aquilo dizê-lo com frontalidade. Aliás, nós vemos que... Veja, e é uma simples anal, um simples exercício. A gente vai buscar, se nós formos buscar o património de os políticos que, na então ditadura, tinham o seu exercício, desde que começaram até terminar as suas funções, vejamos o património que essas pessoas, que esses políticos, na altura, tiveram. Terminaram a sua vida? E agora vejamos o percurso dos atuais políticos. ou seja, quem entra na política, o início e o fim, veja quanto mais ricas, quanto mais património esses mesmos políticos têm no final do seu exercício. O que quer dizer que muita gente, enquanto que a ditadura, e repare, e agora, por causa da seriedade, o próprio Salazar, o próprio Salazar, vejámos as propriedades com que ele, quando faleceu, o que é que aquele homem tinha, as irmãs, as dificuldades que passaram, ou seja, independentemente, não estão aqui a defender, digamos, os princípios que ele defendia que são contra a minha forma de estar, a minha forma de viver, a liberdade, a justiça, a igualdade, são princípios que uma democracia se defende e se impõe. Mas a democracia está a ser praticada por determinadas pessoas que foram nomeadas ou foram, digamos, foi-lhes pedida para que divulgasse essa democracia, implementasse essa democracia, procreasse essa democracia, potencializasse a democracia, o que nós estamos a ver é que não. Usa a democracia, esse conceito de democracia é usada para atingir os seus fins. E nós vemos figuras públicas que estiveram, públicas portanto, ligadas à política, confirme-se, que fizeram um percurso político e hoje têm um património com, digamos, que aumentaram em 10 ou 15 ou 20 ou 30 vezes mais do que eventualmente antes de entrar para a política. E ninguém, porque os vencimentos dos políticos são públicos, são públicos. e, aliás, não é a primeira pessoa a dizê-lo que, segundo, há quem diga que os políticos portugueses são mal pagos, completamente aos da Europa. Eu tenho algumas reticências, mas pronto. Mas são mal pagos. Como é que são mal pagos e mesmo assim conseguem fazer fortunas? Alguma coisa não está bem. Se calhar, até neste, digamos, neste, neste, no tribunal concessional, se calhar está alguma coisa explicada. porque as pessoas, enquanto estão no poder, têm acesso a determinados, digamos, facilitismos, determinados esquemas que conseguem beneficiar a eles próprios. E depois temos estas, digamos, estas manifestações que acabam por, digamos, ter saudade da ditadura porque olham-se para os ditadores que eram uma figura e depois, digamos, a estrutura que era ali. Agora não, nós temos uma decomunacia que é uma estrutura extremamente pesada na nossa sociedade, desde a quantidade de deputados que já se anda a falar há anos que eram precisos, que podiam ser reduzidos. Há, 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 há propostas para reduzir, mas ninguém quer reduzir. Nós virámos este ano cortes, mais cortes, olha, vão brevemente, vão aparecer mais cortes e a gente pergunta, os deputados, quais foram os cortes que tiveram? Não, tiveram aumento ainda nos seus vencimentos. Repare, tudo isto dá, dá a sociedade à procura de um sistema melhor e até se calhar até olha para a ditadura como se fosse, se calhar até melhor a ditadura. Isto porquê? Porque a nossa democracia não está a funcionar porque os protagonistas, os atores da democracia não estão a representá-la com digno adendo. Não estão a dar o devido exemplo. Exatamente. Vamos agora até ao inglês que não está a chegar nas AECs a todos os alunos do primeiro ciclo. Estamos a falar de baixos vencimentos e também de horários muito reduzidos entre 5 a 7 horas que fazem com que muitos professores recusem efetivamente fazer longas distâncias para irem lecionar a disciplina e muitas escolas estejam a recorrer a disciplinas alternativas. O governo deveria repensar esta questão? Eu, Rita, sem estar a desviar esse assunto para mim é pertinente, mas um vai ligar ao outro. Eu peguei nessa notícia e hoje também a notícia nos jornais que 120 mil crianças portuguesas passam fome. Ora bem, eu não estou a dizer que o inglês não deve ser, aliás, acho que é uma disciplina foi uma evolução no ensino, é claramente uma evolução no ensino, acho que é para quem está na comunidade europeia o inglês acho que é uma disciplina fundamental ao desenvolvimento pedagógico de qualquer lado. Mas com isto eu não posso ligar a esta notícia, ou seja, 120 mil crianças no nosso país passam fome. Ou seja, isto demonstra que continuamos todos os dias ou quase todas as semanas as notícias são dos mais variantes quadrantes da sociedade. Das associações, das instituições, da igreja, de todos os lados relativamente a estas questões. Esta semana também o bispo de Porto dizia que os povos não podem esperar. Ou seja, claramente uma mensagem, mas senhores, isto não é para 2030, as pessoas têm necessidades agora. O inglês, que é uma disciplina que devia ser continuada, isto trata-se de uma questão de puridade. Ou seja, o governo como esta, como esta medida que foi introduzida foi uma mais-valia para o ensino, tem esta medida que é de sobrevivência. Crianças que passam fome. Ou seja, o que é que é preciso mais este governo para saber destas necessidades? Será que estas notícias não chegam a Belém? Será que estas notícias não chegam ao Primeiro-Ministro e ao Vice-Perministro? Ou seja, será que os jornais em Lisboa estão esgotados? Ou seja, isto é preciso, é preciso fazer-se algo para que se mude uma vez por todas esta política e não se anda aqui com conferências de imprensa para andar a desviar os assuntos, preparar aumentos de salário quando eventualmente há coisas tão reais de primeira necessidade e que o governo não acolhe, não sei porquê. Mas em relação a esta questão do inglês, o que é que acha que deveria ser feito repensar este modelo das atividades de enriquecimento? Eu acho que as atividades de enriquecimento são fundamentais ao desenvolvimento de uma criança com a idade que se ocorre para ter estas atividades. Só que são atividades em que o governo e a própria estrutura, o próprio modelo que está a implementar no Ministério da Educação determina é que não dê condições para que as pessoas possam elecionar a esses preços, como é óbvio, por muito mais que haja procura de emprego, a distância por vezes condiciona claramente aos valores tão baixos que são praticados. ou seja, isto para dizer que tudo muito bem que as atividades são fundamentais ao desenvolvimento e a prova é de que há testes, há já estudos feitos e as crianças chegam a um nível superior ao primeiro ciclo com outra adaptidão, com outras formas de conhecimento, com outra abordagem, quer em termos de musical, em termos de inglês, em termos de atividade física, em termos de ciência viva, em termos de atividades de atividades manuais, ou seja, que há um desenvolvimento intelectual e pedagógico considerável que depois a própria criança irá, digamos, usufruir dela no segundo ciclo e elas a não serem cumpridas, repare isto, nós levámos para dizer que se, senhora, o ensino português tem o ensino normal mais o plano de atividades extracurriculares que dizem que não é só porque não é só em termos curricularmente que a criança beneficia, é que os pais, muitos deles não têm possibilidade de às três da tarde irem buscar os filhos, e os meus filhos estão na escola num conceito seguro, num conceito, digamos, pedagógico, em que eles não estão só estão não só a ocupar os tempos livres, mas também a dinamizar e a potencializar o seu desenvolvimento intelectual e pedagógico, ou seja, essas atividades devem ser encontradas uma aposta do governo, se assim não for, ou seja, é um retrocesso ao nosso ensino. Muito bem, Manoel António, obrigadíssima por ter vindo aqui ao Jornal Regional, uma vez mais, até a próxima segunda-feira. Até segunda-feira. Obrigado. E agora é tempo de fazermos uma curta pausa, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho